Quem faz e sabe fazer, faz história, cria referências e modelos, é uma assinatura, uma grife de qualidade. Profissionais como Marcos Mendes e Neuza Viegas têm seus nomes gravados na história da publicidade suma do processe. Há mais de 30 anos formam uma dupla respeitada, afinada na produção e direção de vídeos publicitários, documentários, programas de televisão, jingles, spots, audiovisuais e vídeo web. Experiência premiada. São 17 prêmios no Profissionais do Ano da Rede Globo e um prêmio de melhor videoclipe produzido no Mato Grosso do Sul. Agora, à frente da UANA Filmes, Marcos Mendes e Neuza Viegas escrevem um novo capítulo. Investem ainda mais no mercado publicitário, com criatividade, força de trabalho e equipamentos de última geração, para oferecer aos seus clientes sempre o melhor produto final. UANA Filmes. O diferencial de qualidade para a sua produção. Apoio. 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 Obrigado.